Música Hoje eu vou ensinar a fazer uma almôndria de nozes Vou usar então nozes, pecan triturada, queijo mussarela, queijo parmesão, farinha de rosca, ovos de galinha, salsinha em moagem, orégano, sal e alho Vou misturar todos os ingredientes até que a massa fique homogênea Depois de misturar tudo, envolve no papel filme e deixe na geladeira até 8 horas para descansar Depois da massa já descansada, você divide e faz almôndegas com 30 gramas cada E já aquece o forno, 180 graus, 4 minutos E já está pronta, serve-se com molho de tomate Música Música